Policiais rodoviários federais, com apoio da Polícia Militar, prenderam na tarde do último sábado o motorista de um bitrem que estava dirigindo sob efeito de substância psicoativa e ele fugiu da fiscalização. Provocou acidentes na BR-101, no norte do estado de Santa Catarina. Pessoal, prioridade, tá? Caminhoneiro alucinado, alucinado. KM-29, a gente não consegue parar. Se alguém puder avisar a PM, avisa a PM para tentar fechar a rodovia. A gente tá no 29, sentido sul. O cara não quer parar. Depois de receber denúncias de outros motoristas que uma carreta estava sendo conduzida de forma perigosa no sentido sul da rodovia, os agentes tentaram realizar a abordagem em frente à unidade operacional da PRF. O motorista ignorou a ordem de parada, colidindo em dois automóveis à sua frente e quase atropelando os policiais. E com o apoio da Polícia Militar, foi possível fechar a rodovia a quase 20 quilômetros à frente. Antes de parar, o caminhoneiro ainda colidiu na traseira de outra carreta, sofrendo apenas leve escoriações. Parte da carga de calcário que ele transportava se espalhou pela pista. O caminhoneiro estava extremamente alterado. Falava coisas desconexas de forma eufórica e com os olhos arregalados. Ele acreditava que ainda estava no Paraná e que havia cinco pessoas com ele dentro da cabine. Os policiais encontraram no porta-luvas um saquinho plástico vazio, onde normalmente se armazena cocaína. O motorista então confessou que fez uso da substância para não dormir. Depois de ser medicado e liberado pelos médicos no hospital, o homem de 31 anos, que é natural do Tocantins, foi conduzido à delegacia de polícia de Joinville, onde vai responder pelos crimes de desobediência, direção perigosa e dirigir sobre influência de substância psicoativa. Ledson, com informações para a RWTV, Malto Vale passa aqui. Obrigado.